Os ministros das Finanças da União Europeia não chegaram a acordo sobre a futura supervisão bancária durante a reunião esta terça-feira em Bruxelas. Os governantes vão reunir no próximo dia 12 de dezembro e há boa vontade para terminar as negociações, referiu a ministra da Dinamarca, Margaret Vestager. A supervisão é obviamente importante porque todos queremos o quanto antes estabilizar a zona euro e a apreciação desta pelos mercados. É um dos aspectos mais necessários. E é claro que estamos todos a trabalhar para fazer o melhor. Outros países que não usam a moeda única, como Reino Unido e Suécia, têm dúvidas sobre a supervisão centralizada no BCE, mas alguns membros da zona euro também as partilham. Há países que insistem muito no facto de que os bancos menores não devem ser supervisionados pela futura unidade centralizada no BCE, disse a ministra da Áustria, Maria Vestager. O correspondente da Euronews em Bruxelas realça que a base jurídica para a supervisão bancária europeia, que é considerada vital para a estabilização da zona euro, tem de ser criada antes de 1 de janeiro. Essa data foi decidida há várias semanas pelos líderes da União Europeia, pelo que o tempo busca saia. A hora é de ser criada. 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 Um lado é de ser criada. TambémФ seçaa a gente tem sido criada antes de ser criada. Obrigado.